Salmos 49 A vaidade dos bens terrestres, só Deus salva da morte. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Quero humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na arpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam osciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Por que vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam os outros os seus bens? O seu pensamento interior é que suas casas serão perpétuas e as suas habitações, de geração em geração, dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes, é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã. E a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. No mais, Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque, quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a tua alma, e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo. E irá para a geração dos seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tenha entendimento, é semelhante aos animais que perecem. Ainda que está em conhecida, a sua casa se emociona só. O homem que está em conhecimento, não é? Ainda que está em conhecida, é semelhante aos animais que perecem. Ainda que está em conhecida, é semelhante aos animais que perecem. E não é sua esposa, mas experiente a sua vida. Ainda que está em conhecida. Obrigado.